12h33, a gente volta com mais um bloco do programa da comunidade para falar daquele cartão, aquele cartão de adiantamento salarial que vai te surpreender, o Avancar. É, o Avancar vai te surpreender com mais uma novidade. Você que usa o Avancar no dia a dia e já sabe das inúmeras vantagens que ele pode te oferecer, agora também vai poder curtir os shows de todos os seus ídolos sem ficar fora de nenhum deles. Olha aqui, olha, o Avancar fechou uma parceria com a Fábrica de Eventos para levar felicidade para você. Compre com o seu Avancar à vista ou parcelado em quatro vezes sem juros nos estandes da Fábrica de Eventos. Aviso os amigos, hein? Agora você não vai ficar de fora dos grandes shows que a Fábrica de Eventos realiza em Manaus. Olha de tremer tudo. Avancar permite inúmeras vantagens e facilidades para você, funcionário público ou colaborador de empresa privada. Solicite o seu Avancar hoje mesmo e ganhe brindes exclusivos. E se você quer aumentar as suas vendas, faça parte da rede credenciada do Avancar. Ligue 0800 046 4620. Avancar é assim. Vantagens para quem compra e para quem vende. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, fica ligado porque o STJ decidiu sobre o aumento da tarifa de ônibus. Você lembra que estava aquela discussão aí no fim de semana? Foi concedido uma liminar para poder dar o aumento da passagem de ônibus para o Sinetran. A prefeitura recorreu. O STJ se manifestou no primeiro momento favorável. Recorreu de novo. Enfim, o STJ disse que a passagem de ônibus tem que aumentar de R$ 3,00 para R$ 3,55. A prefeitura de Manaus promete ainda recorrer. E ainda existe um processo aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas para a conclusão, afinal, se vai ou não aumentar a passagem de ônibus. Que há três anos custa R$ 3,00. O Sinetran se manifestou dizendo que ainda não tem uma data, não tem uma previsão para aplicar o aumento. Mas se o Sinetran resolver realmente aplicar o aumento, o STJ já garantiu que o Sinetran pode fazê-lo. A prefeitura cabe ainda mover ali, né, a Procuradoria-Geral do município para poder recorrer dessa decisão do STJ. Mas aqui em Manaus, no Tribunal Superior, no Tribunal de Justiça do Amazonas, também aí está trazendo, ainda tem um processo para se concluir e se chegar, afinal de contas, a um posicionamento definitivo. Se vai ou não aí aumentar a passagem de ônibus, que hoje é R$ 3,00, está R$ 3,55. Vamos ficar ligado, mas a gente vai te informando, você que está aí do outro lado. 12 horas e 16 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, porque a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações de veículos, né, apreendeu no início dessa semana 17 carros roubados em uma operação nos municípios de Tefé e Quari. De acordo com a polícia, os veículos foram roubados, os carros foram roubados em 2010 e 2016, agora esse ano, viu, aqui na capital. E eram vendidos no interior com valores muito abaixo do mercado. Olha a figura do receptador aqui, sabendo como é que é o preço do carro, é sabendo o carro mais barato. O receptador também tem que ir preso. Em Tefé foram recuperados nove veículos e em Quari outros oito. Esta é a segunda operação realizada neste ano em Quari. A gente está trazendo imagens para você que está acompanhando aí, são imagens da nossa equipe de Tefé. Desculpa, gente, são imagens da polícia. Você que está acompanhando aí, são imagens cedidas pela polícia já das apreensões. Há três meses foram recuperados outros doze veículos. Presta atenção só no trabalho da polícia especializada em roubo de carros de veículos, né. A operação resultou em uma prisão em flagrante de seis termos circunstanciais de ocorrência. Os veículos recuperados vão ser trazidos aqui para Manaus e depois dos procedimentos legais, eles serão devolvidos aos respectivos proprietários. Você que teve o seu carro roubado, vá até a delegacia de roubos e furtos de veículos e fica esperto aí, porque um desses carros pode ser o seu veículo. Então vai ficando atento aí, porque se Deus quiser, a gente espera que esses carros sejam devolvidos aos proprietários e quem teve prejuízo com o carro roubado vai poder reaver o seu carro. Chegando a hora, são 12h38, você que está indo, eu vou lá com o Walter. Venha. Eu vou lá com o Walter. Venha. Eu vou lá com o Walter. Vem comigo que eu vou lá com o Walter. Olha só, gente, graças a Deus deram um jeito. Porque eu não ia conseguir terminar esse programa hoje sem ver a Marina comendo o bolo Hulk. Solta a foto da Marina aí. Ela está comendo o bolo Hulk. Ela está comendo o bolo Hulk. Ela faz pose. Olha aí, ó. Você está acompanhando a foto aí? Ainda tem que tirar a parte. Já é que diz. Olha como ele é verde por dentro. Você está vendo aí, ó? É verdade, não é mentira não. E ela faz a pose Hulk. Ele é o Hulk, né? Toda cheia de graça, Marina. Ele é o Hulk. Show, Marina. Um beijo para te guardar um pedaço para te amar. Você acaba esse bolo, porque esse aqui eu não vou poder comer não, porque é do pessoal que está em casa. Exatamente, o pessoal que está em casa, que está ligadinho aí no programa de hoje, não vai dizer alô, vai ter que dizer bolo da vovó Tereza. Então, para você de casa, atenção. Bolo da vovó Tereza. Alô. Bolo da vovó Tereza. Ganhou dois, minha filha. Dois. Agora, com quem é que eu estou falando? Deni Ellen. De onde? Novo Reino 2. Novo Reino 2. Beijão a todos do Novo Reino 2. Deni Ellen. Quando tu vier buscar teu bolo hoje, deixa um pedaço, uma fatia desse bolo de abacaxi para mim. Deixa ou não deixa? Deni Ellen. Deixa. Deni Ellen. Ela vai deixar um pedaço desse bolo de abacaxi. Vou deixar dois. Qual é o teu bairro? Novo Reino 2. Novo Reino 2. Obrigada, Deni Ellen. Tu viu que eu ganhei um pedaço do bolo. Para ti não, só para mim. Eu sou atleta. Eu sou atleta. Obrigada, Deni Ellen. Fala aí com a produção e semana que vem a gente vai ter aí de novo o bolo da vovó Tereza. Vocês só semana que vem. Eu terei todo dia porque eu vou dar um jeito de ir lá comprar. Vamos para o meio? Vamos. Vamos para o meio. Vamos para o meio. Vamos para o meio. Você que está aí do outro lado. Hoje está a confusão aqui. Hoje os cinegrafistas... Parabéns a todos os cinegrafistas. que acompanharam as loucuras e os improvisos desses apresentadores. Tchau. Rui. Boa tarde. Até amanhã. Rui. Tiago. DJ Tatu. Aquele abraço. Nhonny. Lourenço. Lourenço. Um beijo. Até amanhã, gente. Tchau. Fica com as fotos do nosso WhatsApp. 991537959. Fica com as fotos do nosso WhatsApp. Tchau. 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 Obrigado.